Representantes de 2.400 municípios se reúnem em Brasília para debater políticas de incentivo às micro e pequenas empresas, como a simplificação do ambiente de negócios e as compras públicas. Hoje o alcance nos municípios das compras públicas, apenas 25% são comprados dos pequenos negócios. O governo federal já alcançou um número mais expressivo. Hoje o resultado das compras feitas pelo governo federal ultrapassam a 43% daquilo que é efetivado das compras realizadas pelo governo federal. Então é um processo desafiante que nós temos pela frente para incluir essa grande cadeia econômica do Brasil, que é o espírito empreendedor. Como incentivo aos pequenos negócios, o governo federal tem programas como o Brasil Mais Produtivo, que busca aumentar a produtividade e promover a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas. A meta é atender 200 mil empresas do setor industrial, com atendimento online e presencial, por meio do SEBRAE. Já o programa Desenrola Pequenos Negócios, um dos eixos do programa Acredita, já renegociou R$ 2,5 bilhões em dívidas, beneficiando 42 mil empresas. E o Nova Indústria Brasil oferta crédito mais baixo para projetos de inovação. Outras medidas de apoio que impactam as pequenas e médias empresas são o incentivo à descarbonização da indústria e o programa Mover, que cria uma política sustentável para a produção de veículos no Brasil, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós estamos unindo aqui o território, os municípios, o SEBRAE, que tem uma experiência exitosa, das melhores instituições brasileiras, governo, sociedade civil, para a gente estimular emprego e renda. Apoiar as pequenas para que elas possam crescer. Estimular o associativismo e o cooperativismo. O presidente, em exercício, Geraldo Alckmin, destacou também o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, para que pequenas empresas conquistem o mercado externo e passem a exportar. Eu importo um produto, uma licença. Eu exporto um, outra licença. Era por operação. Agora é licença flex. Uma licença por três anos. Uma licença por quatro anos. Tirando custo. As estatísticas mostram a força dos pequenos negócios para a economia brasileira. Em 2023, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80% dos empregos formais no país. Quanto mais a economia é formalizada, quanto mais trabalho é formalizado, isso potencializa a previdência, potencializa o fundo de garantia, potencializa uma renda maior, portanto, a massa salarial, a grande massa de renda, de rendimento do país, aumenta e, portanto, projeta a melhoria de cada negócio, de cada empresa. O setor de turismo, que é responsável por movimentar 8% do PIB nacional, também afeta diretamente os micro e pequenos empreendedores. Em 2024, de acordo com o Ministério do Turismo, em quatro meses, o país já recebeu metade do número de turistas que vieram ao Brasil em todo o ano passado. Nós temos muitos números positivos para ostentar. Hoje, o Brasil bate todos os recordes no turismo. No ano passado, nós superamos todos os recordes e número de brasileiros viajando dentro do país. Hoje, o Brasil bateu em todo o país.